Papai Noel, fala alguma coisa aí pra nós, Papai Noel. Mostra seu saco, Papai Noel. Aqui, ó. Não, o outro. Mostra, Papai Noel. Cadê seu saco, Papai Noel? Vai lá, Papai Noel, sobe agora. Sobe pelo pneu aí, ó. Sobe, Papai Noel, que eu tenho que filmar essa. Papai Noel subindo no seu Papa... Papa Móvel Noel. Lá vai, Papa Móvel Noel e o Papai Noel. Quero ver como é que eu vou descer depois. Descer não é problema nosso. Você tá aí? Você não desce, cair não? O que você acha disso, Dudu? Não, pode deixar. Porque aqui é seguro, Papai Noel. Pronto aí, Papai Noel? Pronto, vambora. Então, vambora.